Jean Mata, muito obrigada. Obrigado, bom dia, muito obrigado. E um jovem professor de Bragança foi distinguido pela Federação Europeia de Medicina de Reabilitação. André Novos está a desenvolver um projeto para melhorar a qualidade de vida de doentes com a insuficiência renal. A terapia começou a ser posta em prática em 2007. Antes de uma sessão de 4 horas de hemodiálise, estes doentes faziam 30 minutos de ginástica. Desde que começámos a fazer este tratamento, vamos para a máquina mais tranquilos, mais relaxante, as tensões mais baixas. Consigo andar muito mais, mexo muito melhor. Quando vai daqui para o tratamento, sinto um bocado mais aliviado, os músculos mais descontraídos, um bocado bem melhor. Melhorar as capacidades funcionais ao nível dos músculos, das articulações e do ritmo cardíaco. Era este o objetivo do programa terapêutico. Estes doentes já foram transplantados, mas a investigação a que foram sujeitos acaba de ser distinguida na Áustria. André Novos, um mentor do projeto, ganhou um prémio europeu de jovem investigador de medicina física e de reabilitação. Foi no âmbito de um congresso europeu, onde estão investigadores de todo o mundo. Portanto, é sempre uma surpresa, apesar de se estar confiante no trabalho que se desenvolve, mas é sempre uma surpresa muito grande ser galardado com um prémio deste tipo. André Novos distinguiu-se entre 800 congressistas, trouxe para Bragança 500 euros e o reconhecimento internacional à Escola Superior de Saúde de Bragança. Tem havido um investimento muito grande do corpo docente na qualificação e para nós tem sido difícil, porque efetivamente estamos longe das universidades e isto implica investimento pessoal e financeiro. Aquilo que nós queremos desenvolver é, durante o tratamento que estes doentes fazem, desenvolver um trabalho de força muscular e treino aeróbico, de força muscular através de pesos, por exemplo, e o treino aeróbico através de bicicletas. Isto pode parecer muito simples. O certo é que aquilo que nós queremos desenvolver é um tipo de trabalho intradialítico, ou seja, fazer este tipo de treino durante o próprio tratamento de hemodiálise e é aí que está o grande desafio. A ideia é sempre melhorar a qualidade de vida de doentes com insuficiência renal. O prémio deu um novo alento para esta escola e este investigador avançarem com o projeto em 2012.